Fala pessoal, tudo bem? Matheus Augusto aqui e hoje nós vamos para mais um tutorial e dessa vez é a música Oitavo Andar, uma canção sobre o amor da Clarice Falcão. Espero que vocês gostem. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você, quem não é inscrito no canal, para se inscrever aqui e acompanhar tudo que a gente faz aqui. Muito obrigado. Primeiro eu vou falar dos acordes, depois a batida e depois vou tocar a música junto com a própria música. E a versão que eu vou usar é aquela que a Clarice está no sofá tocando, a primeira versão que saiu. Então se você quiser pular direto para alguma dessas partes, é só olhar na descrição aqui que eu vou deixar marcado o tempo que está cada uma, é só você clicar lá. Bem prático, né? Essa música usa cinco acordes. Dó maior, Mi maior, Lá menor, Fá maior e Fá menor. Para fazer o Dó maior, nós vamos utilizar o dedo 3 e apertar a terceira casa da primeira corda. Você pode usar outros dedos também. Eu acho mais prático o dedo 3. Para fazer o Mi maior, pode ser um grande problema. Muita gente tem dificuldade e é por isso que eu fiz um vídeo onde eu mostro cinco maneiras de fazer e uma dicasinha que inclusive funciona nessa música. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar uma maneira, se você não adaptar, pega nesse vídeo alguma delas. Então a maneira que eu vou mostrar que eu uso nessa música é dedo 1 na primeira casa da quarta corda, dedo 2 na segunda casa da primeira corda e dedo 4 na quarta casa da terceira corda. Mi maior. Para fazer o Mi menor, a gente vai usar o dedo 2 na segunda casa da quarta corda. E pronto. Para fazer o Fá maior, nós vamos pegar o dedo 1 e botar na primeira casa da segunda corda, dedo 2 na segunda casa da quarta corda. Esse é o Fá maior. Próximo acorde é o Fá menor. Para fazer ele, nós vamos colocar o dedo 1 na primeira casa da quarta corda, dedo 2 na primeira casa da segunda corda e dedo 4 na terceira casa da primeira corda. Fá menor. A gente pode fazer a batida dessa música de duas maneiras. Eu vou ensinar a mais fácil o primeiro e depois eu vou ensinar a segunda maneira, que é a maneira original, mas é a derivada da primeira. Então vamos lá. Nós vamos fazer para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E essa é a batida, claro, no ritmo. Eu vou fazer agora, tenta me acompanhar, vou fazer com o Dó. A segunda maneira, a maneira original da música, ela tem um abafadinho em uma dessas batidas para baixo. Então é o seguinte. Primeira batida para baixo, normal. A batida para cima, normal. Porém, a próxima batida para baixo, você vai ter que abafar as cordas. Nessa música, eu abafo da seguinte maneira. O que eu estou fazendo? Eu estou como se eu estivesse dando um pequeno peteleco com o meu indicador e eu abaixo a palma da minha mão na mesma hora. Então, visualmente, e sonoramente, vai ficar desse jeito. Então, essa batida com o abafado vai ficar da seguinte maneira. Para baixo, para cima, abafa, para cima, para baixo, para cima, abafa, para cima, para baixo, para cima, abafa. Durante a maior parte da música, é feito uma batida dessa com um abafado por acorde. Então é relativamente rápida essa troca de acordes. Vou fazer para você ver aqui bem rapidinho, mas depois, olha como é que é na parte do play along. Tudo bem? Com a batida normal, sem o abafado, ficaria desse jeito. Quando eu tive que fechar a porta eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora porque ela me adora e eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar no teu olhar no espelho, seu cabelo, falar com o seu Zé e me ver caindo em cima de você Como uma bigona tá em cima de um cartão Qualquer e aí Só nós dois no chão frio De conchinha bem no meio fio Do asfalto riscados de giz Imagina o que cena feliz Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do levão A gente ia para o necrotério Ficar brincando de sério Deitadinhos no bem-vão Cada um feito um picolé Com a mesma etiqueta no pé A autópsia daria pra ver Como eu só morri Por você Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em atirar Pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei meia-volta E comi uma torta inteira De amora no jantar Esse foi o tutorial de Oitavo andar Uma canção sobre o amor Da Clarice Falcão Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça de inscrever no canal aqui E deixar um comentário aqui pra gente Até a próxima Muito obrigado E aí E aí Obrigado.